olá no vídeo de hoje vou mostrar como é que a feira agrícola e alusiva aqui em santo mei vamos ver o que nosso agricultor horticultor e camponeses cultivaram para nós eu sou elício martins eu sou de santo mei príncipe sejam todos bem vindo aqui no meu canal se você não é inscrito por favor se inscreva aqui no canal e pode já deixar o teu like vamos chimiar para não ver qual comer isso é mais longa pessoal e vamos para o vídeo ok pessoal o vídeo já está no ar eu estou na na cidade capital de santo mei distrito de água grande na praça ponta vares de frente da escola patricio lumumba a praça está um pouco agitada daqui a mais 30 metros vamos já começar a ver o que nosso agricultor horticultor e camponeses cultivaram para nós este ano então pessoal eu peço você assistir o teu final para você não perder aquilo que eu vou mostrar para você neste vídeo ok já estamos aqui no local onde nós vamos ver o nosso negociante espalha e camponeses e agricultores a fazer a sua venda e também vamos ver o que é de bom e melhor que existe né e tem aqui em santo mei vamos acompanhar o vídeo e vamos ver de perto o que tem aqui em santo mei temos aqui uma lagueta búzio de terra temos fruta temos também abóbora e também temos banana prata neste caso temos pavimenta temos fruta novamente temos fruta novamente temos búzio de terra novamente temos folha coentro temos coco temos fruta novamente temos banana temos mais fruta temos pavimenta temos osame temos mais e mais banana como estão a ver banana prata temos fruta temos muita banana prata temos laranja temos matabala que os nossos camponeses cultivaram né o que mais que tem aqui vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver temos aqui a lenha rachada que também vende muito passa fruta temos mais búzio de terra como estão a ver tá aqui na tina no jojô né jojô preto temos búzio de terra temos mais banana mais frutas e temos banana pão temos laranja também vamos ver também vamos ver o que que tem mais tem aqui temos laranja na tina temos mais e mais bananas temos galinha temos galinha de aviar ou estão a ver já tá aqui na gaiola né temos aqui galinha temos ovos temos galinha também branca a vender e temos mais bobra e também banana pão e temos também uma coisa que é muito saboroso aqui o bobo frito feito com banana madura banana prata madura e óleo de coco que é muito saboroso pessoal você que ainda não conhece o bobo frito eu peço para você um dia conhecer é muito bom e também provar que é muito gostoso temos aqui também mais galinha pessoa a vender tem aqui o já o seu negociante a vender aqui a sua galinha e também acompanhamos aqui um pouco de como está a nossa feira a feira a feira está lotada de produtos que nossos camponeses né como eu já tinha dito e também tem muito pessoal aqui a comprar temos aqui a papaya temos limão temos também mandioca tem também variedade de folhas e folhas que podem fazer calulú temos aqui mais banana banana madura sempre banana temos aqui também flores para quem gosta de flor para colocar no seu quintal em casa no jardim temos aqui também flores também flores para colocar em sua casa é muito bonita pessoal para quem estiver interessado para quem gosta de flores em sua casa temos aqui também flores a vender e também temos farinha de mandioca francesa temos aqui amargura temos aqui macqué brinjela pimpinela temos batata e vamos ver vamos ver aqui também temos cenoura temos tomate temos brinjela também temos temos osame temos cebola temos tudo um pouco aqui nesta feira pessoal espero que você vai gostar começa já deixar o teu like e também comentário pessoal que vai me ajudar muito e pode também compartilhar o vídeo temos aqui a tempra e também é muito usado aqui em santo me temos também a tempra temos muita hortaliça aqui como vocês estão a ver temos muita e muita hortaliça aqui temos também peixe salgado temos vador e outros peixes também temos mais limão eu vou deixar um vídeo aqui em cima para você assistir como é que nós fazemos o vador como é que nós salgamos e colocamos no sol também e espero que você vai gostar e é assim que é a nossa feira ilusiva né aqui em santo me e príncipe temos aqui muito pessoal de santo me e príncipe a fazer suas compras aqui nessa feira temos também cana-de-açúcar que é muito usado aqui pessoal gosta muito da cana-de-açúcar não só para mastigar mas também para fazer grogo faz-se faz-se muita coisa é muito bom a cana-de-açúcar temos aqui inhame que também é muito saboroso pessoal temos aqui inhame a vender por quilo temos fruta ao lado temos mais búzio temos também pimpinela temos aqui banana temos também cajamangas temos uma papai aqui ao lado vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver temos mata-bala aqui também muito bom vamos ver vamos ver vamos ver pessoa fazer em suas compras temos aqui peixes salgados salgado você que um dia quiser visitar santo me é muito lindo pessoal vem cá ver a coisa com seus próprios olhos o que existe aqui em santo me eu sei que você vai gostar muito ok já temos aqui também mais bananas bananas temos aqui milhos temos aqui milho a vender e também é muito muito saboroso temos aqui de lado também papai que é muito bom então voltando aqui para o outro lado essa parte que você vê aqui é uma parte que é que o negociante nós vendem roupa que nós também chamamos de fardo que também é uma roupa muito usado aqui em santo me é que também é mais barato então nós usamos muito né aqui em santo me é temos aqui temos aqui temos aqui muito fardo e ainda há para ver mais temos também micondó e também é muito usado para pessoas que fazem gelado para vender e também fazem algumas bebidas nacionais para poder vender que é muito usado também aqui em santo me é aqui o micondó vem da zona norte do neves vem no saco né como estão a ver o jovem tira lá em neves e vem vender aqui na cidade capital e assim que a nossa feira aqui em santo me é temos aqui uma senhora com pães a vender eu vou aproveitar comprar um pão e e saborear né porque deu fome então vou aproveitar saborear aquele aquele pão com ovos por dentro e é assim que ficou meu vídeo espero que você gostou do vídeo e também da feira aqui em santo me e príncipe espero que você gostou do meu conteúdo obrigado você que assistiu até o final pode também compartilhar o vídeo até o próximo vídeo o o o o o o